Estamos de volta aqui diretamente do estúdio do SBT News na Sete Expo, eu sou Armindo Ferreira e a gente continua ouvindo os nomes que fazem parte dessa indústria do entretenimento, do audiovisual e da radiodifusão e aqui ao meu lado eu recebo a visita do professor Almir Almas que é cineasta e professor da USP, professor Almir Almas, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, muito prazer Armindo, obrigado aos espectadores do SBT News. E o senhor tem um estudo sobre o áudio na TV 3.0, conta um pouquinho pra gente. Eu na verdade eu sou um dos coordenadores do lab teste de áudio da TV 3.0, que é uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Televisão Digital. Então na fase de testes foram várias universidades, institutos que fizeram testes em várias etapas do processo da TV 3.0. A etapa de áudio foi feita no laboratório de áudio dentro da escola que eu atuo. Eu sou docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e esse lab teste foi coordenado por mim e pelo professor Regis Farias, que é da EACH da USP. O professor Regis é o especialista em áudio imersivo e toda a área de áudio e a minha especialidade do meu laboratório é mais imagem 360 e realidade virtual. Então nós casamos os dois laboratórios. O laboratório do professor Regis Farias é o Látima, Látima da EACH USP e o meu é o Lab Arte Mídia da ECA USP. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui, porque a gente tem falado sobre TV 3.0, áudio imersivo, mas talvez quem esteja assistindo a gente consiga tangibilizar bem ou entender o que isso quer dizer. Então, por exemplo, se hoje eu estou assistindo uma partida de futebol, eu tenho aquele áudio que eu recebo hoje com o conceito 360, imersivo, como que mudaria essa experiência, por exemplo? Mudaria a experiência que nós pesquisamos isso no teste, como que esse áudio pode se espacializar, como que a tecnologia permitiria a espacialização desse áudio, uma vez que o áudio que a gente tem hoje na TV de 2.1, que é o áudio estéreo, ou no cinema, o 7.1, 5.1, né? Ele, ele, é claro que ele permite uma imersão e tal, mas o áudio especializado, ele permite uma imersão muito maior. O áudio imersivo, ele leva o espectador a uma imersão muito maior dentro do conteúdo que ele está assistindo. E é claro, essa imersão também depende da imersão visual. Claro, não é, não funciona, é audiovisual, né? A televisão é audiovisual, não funciona só a imagem, não funciona só o áudio, né? Só o som. Então, é audiovisual. E aí, o que nós estudamos, o que nós testamos é como que as tecnologias existentes que estavam concorrendo para virarem padrão da TV 3.0 brasileira, poderia nos atender nessa imersão ou nas possibilidades de uso desse áudio dentro da televisão brasileira? Porque o senhor me corrija se eu estiver errado, pode ficar à vontade para isso, mas eu entendo que é uma mudança que ela é multifacetada. Eu tenho diversos atores que têm que atuar, não é só a pessoa comprar uma TV boa em casa. Ela precisa que essa transmissão seja boa, que os dados trafeguem de forma adequada, até fazer essa entrega para o consumidor. É mais ou menos isso, professor? É mais ou menos isso. Ou é tudo isso. Sabe, quando a gente fala de mudanças tecnológicas, a gente tem um negócio que chama legado. É aquilo que vem e que, olha, o legado é esse. Nós não podemos mudar tudo de uma vez só, mudar todo o nosso parque tecnológico de uma vez só. Seria impossível. A gente deixaria de fora uma grande parte da população. Então, a gente tem que pensar qual é o legado que a gente consegue trabalhar e ir fazendo essas transformações aos poucos. Então, nós, quando nós fizemos a transformação da TV analógica para a TV digital, como vocês se lembram, em 2007 nós começamos a transmitir digital. A gente levou mais de 10 anos, de 2007 até 2016, quando nós começamos a fazer o desligamento da televisão analógica, que está ainda no processo final agora. Então, nós tivemos aí uma etapa de 10 anos chamada de simulcast, em que se transmitia tanto a televisão digital quanto a televisão analógica antiga, para que as pessoas não fossem desligadas de imediatamente do que ela tem. Você vai, numa população igual a brasileira, como é que você vai obrigar que a pessoa compre um televisor com toda a tecnologia de agora, desse momento, para que ela possa assistir televisão, uma vez que a TV, assistir TV é um direito. Na Constituição Brasileira, a TV está lá como uma... Ela é gratuita, ela é educativa, ela é cultural, ela tem que ser informativa. Isso está na Constituição, você não pode tirar. É, acho que o senhor tocou num assunto importante, né? Não adianta ter inovação tecnológica, ter o último recurso de áudio e vídeo disponível, se as pessoas não têm acesso, né? Sim, esse é o grande problema, né? Por outro lado, a gente tem que avançar, porque o mundo vai avançar, né? Então, a gente caminhou da TV 1.0 para a TV 2.0, que a gente vai chamar essa TV 2.0 a televisão digital. Nós estamos vivendo hoje uma fase da TV 2.5, antes da TV 3.0. A TV 3.0, isso vai ter áudio imersivo, as imagens imersivas, né? Tudo isso, todas essas tecnologias que nós estamos estudando hoje no Fórum Brasileiro e Televisão Digital, né? Com vários atores participando, incluindo a SET, né? Daqui da feira. Nós, a diretoria da SET, estamos lá também participando. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e por conversar com a gente aqui na SBT News. Tá ok, muito obrigado. Tchau, tchau.